E por último nós vamos falar de uma das personagens mais importantes do movimento feminista, Simone de Beauvoir, aliciadora de menores. Pra falar sobre ela, eu quero primeiro mencionar quem foi o seu amante. O amante, companheiro, na verdade não marido de Simone de Beauvoir, mas o seu companheiro sexual, e vocês vão ver que não era tão companheiro assim, foi Sacre, esse que você está vendo aqui. O Sacre dizia que desde pequeno sentia um forte sentimento sexual pela própria mãe. Então vamos ver de quem nós estamos falando, nós estamos falando desse carinha aqui, que sentia desejo sexual pela própria mãe. E estamos falando também de Simone de Beauvoir, que aos 13 anos se masturbava escondida usando troncos de árvores na floresta perto de casa. É desses dois elementos que nós estamos falando. Então você que é feminista, mas não sabia disso, você que é uma mulher comum e já pensou em se tornar feminista, primeiro você precisa avaliar se você acha que Sacre, que queria fazer sexo com a própria mãe, e Simone de Beauvoir representam os teus sentimentos mais íntimos sobre o que é uma família, sobre o que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Durante muito tempo, a Simone de Beauvoir mentiu. Ela dizia, por exemplo, que nunca tinha sido lésbica, embora depois de morta as suas cartas tenham sido descobertas, a gente descobriu várias coisas sobre ela. Um dos amantes de Simone de Beauvoir, inclusive, disse que ela era uma mentirosa compulsiva. Nós vamos falar agora sobre a Olga. A Olga era uma menina refugiada da Rússia. Foi estudar e conheceu a professora Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, então, convenceu essa menina, que era uma refugiada russa, a ter relações sexuais com ela, sem, obviamente, o consentimento dos pais. E sem, obviamente, a menina ter maioridade para entrar em consentimento. Em 1943, a Simone foi demitida por ter tido um comportamento que levava à corrupção de menores. Cansada do tipo de coisa que Simone fazia com as alunas, uma das mães das inúmeras vítimas de Simone resolveu denunciar o caso. Depois de ter sido demitida, ela acabou indo trabalhar em uma rádio que era ligada a colaboracionistas nazistas. A Simone de Beauvoir também se envolveu com inúmeras outras mulheres, como essa menina de 17 anos, que era uma refugiada judia. A Bianca Lamblan, quando a Simone de Beauvoir começou a falar suas mentiras em uma entrevista, a jovem Bianca se revoltou muito, muito, muito com isso. Então, publicou esse livro que vocês estão vendo aqui. Memórias de uma moça mal comportada. A verdade sobre o triângulo amoroso entre a autora, que é a Bianca, Sartre e Simone de Beauvoir. Ela conta no seu livro sobre como esse casal, Simone e Sartre, eram devoradores de meninas, desvirginando adolescentes, obviamente sem o consentimento dos pais, utilizando o seu lugar de poder dentro de uma universidade para aliciar menores. A Simone de Beauvoir e o Sartre tinham uns comportamentos sexuais muito estranhos. Depois que a Simone conseguia conquistar essas mulheres, ela as entregava para o Sartre. Então, eles tinham um relacionamento numa espécie de trisal. Por que ela fazia isso? Porque o Sartre não era um homem muito bonito. E ele não conseguia arrumar muitas pretendentes. Então, ele usava, usava, Simone de Beauvoir, que usava outras mulheres para satisfazerem os desejos sexuais do amante. Simone de Beauvoir é considerada um ícone da libertação sexual das mulheres. E eu pergunto para você que é mulher, se você gostaria de estar no lugar de alguma dessas vítimas de Simone e Sartre. Em 1977, quando o Tribunal de Versalhes acusou três homens por um atentado sexual com menores de 15 anos e condenou esses homens a três anos de prisão, os condenados então foram acusados por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam se divertindo fazendo sexo com crianças na faixa de 13 anos. Bom, quando isso aconteceu, olha que impressionante. Simone de Beauvoir, uma das mães do feminismo de segunda onda, que diz defender as mulheres, junto com outros intelectuais, entre eles, Foucault. Então, se você estuda direito, eu tenho certeza que você na faculdade de direito já leu Foucault e já viu seu professor elogiar Foucault. Então, olha aqui onde é que estava o Foucault. Junto com Sartre e Simone de Beauvoir. Hoje, eles estão em risco de ser sentenciados. Olha o que dizem eles em defesa dos estupradores que assediaram, fizeram sexo e gravaram essas crianças de 13 anos. Hoje, eles estão em risco de serem sentenciados a uma longa pena de prisão, por terem tido relações sexuais com menores, tanto meninos quanto meninas, ou por terem encorajado e tirado fotografias de suas brincadeiras sexuais. Olha como Simone e Sartre se referiam ao sexo praticado com aquelas crianças. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime que serve para legitimar tal severidade e os fatos próprios. Mas ainda, entre a lei antiquada, olha, a lei que protegia crianças e adolescentes era considerada antiquada por Simone de Beauvoir. E ainda continua, a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças. Simone de Beauvoir, que sexualidade que as crianças devem ter com os adultos? Olha como é grave esse posicionamento desta feminista. A política sexual de Kate Millett e a dialética do sexo da Shulamit Firestone falam as mesmíssimas coisas em defesa da suposta sexualidade das crianças. Que nada mais é do que um nome muito bonito usado para falar sobre pedofilia. Olha esses dois trechos que a gente vai encontrar no livro da Shulamit Firestone. Se a criança escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe, não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido seu valor. Tabu do incesto, do ponto de vista das principais feministas. Simone de Beauvoir, Judith Butler, que ainda está viva escrevendo sobre ideologia de gênero, Shulamit Firestone e Kate Millett, o incesto é um tabu, nós temos que romper esse tabu. As relações com as crianças incluiriam o grau de sexualidade genital que a criança fosse capaz de ter, tornar mais clara a direção geral de uma revolução feminista. Para uma feminista, a revolução feminista é romper todos os tabus e paradigmas do sexo que nós hoje conhecemos. Isso que você vê na tela é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada e na sua família. E o artigo 16, que diz que a família é o núcleo natural. Aqui as feministas têm uma síncope e passam muito mal, mas os direitos humanos reconhecem a família como fundamento da sociedade, que tem direito à proteção do Estado. No artigo 25, diz que a maternidade e a infância têm uma proteção especial. E olha aqui, o mais importante de todos está aqui no artigo 26. Para você que tem o seu filho na escola pública, professor feminista, professor esquerdista, você tem que saber que a Declaração dos Direitos Humanos defende que você, pai e mãe, tem prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada aos seus filhos. Outra Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, no Pacto São José da Costa Rica, no artigo 12, nos diz que os pais, quando for o caso, os tutores, têm direito que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Legenda Adriana Zanotto